E aí galera, Luciano De La aqui na área fazendo mais um tutorial basicão pra vocês, pra vocês entenderem sobre os cristais de ciclo e a essência de ciclo. Tem muita gente, lógico que tem alguns ainda que estão em dúvida, pra saber como utilizar e montar da forma certa o set do ciclo. E vamos lá galera, eu vou aqui no baú, no momento eu tô com 5, a essência do ciclo, entre o estado do ciclo eu só tenho 7, que eu acabei de usar aqui. E veja só, o resumo aqui disso tudo aqui, o conjunto, tô com o completo aqui, o conjunto completo. Beleza, mas vê que ele tem um R3, R3, R3 aqui. E tem um R4, um R2. Tá vendo, tá errado aqui ó, esse aqui tá avançado, tá certo. Mas só que, mesmo tempo tá errado, por quê? Aqui eu aumentei na louca que eu não sabia, quando eu cheguei no primeiro ano do game eu não tava entendendo bem sobre o jogo. E acabei aumentando pro R4, que não era pra aumentar. Por quê? Tá vendo aqui essa ligação? Essa ligação pontífica que tá R3, R3, R3. E se você tiver muita essência, por exemplo, que no começo do jogo você começa a ganhar a essência. Se você tá começando agora, vai ter a essência, a essência. Aí eles vão dar a liberação da primeira peça do ciclo, não sei qual vai ser. Por exemplo, o ombro aqui, ou qualquer um aqui. Aí você vai ver lá, subir de nível, que ele vai tá liberado, porque vai ter muita essência. Aí você vai lá e toma, vai aumentar. Aí vai vendo que tá aumentando o CP, mas é só ilusão aquilo ali, vai aumentar muito a pouco. Você tem que guardar, pra quando você conseguir outra peça, você libera e guarda a essência. Liberou outra peça, libera ela e guarda a essência. Quando liberar esse conjunto todo, aí você sim começa a parte que é o padrão do jogo, fazer a ligação. Quando tiver todos os R1, ele vai tá assim, igual o da direita aqui. Todos tá R1. Aí eles tão com essa ligação completa. Porque essa ligação aqui, que é pra ativar essa passiva aqui, ó. Tá vendo o passivo em verde aqui? Ativar, ó, duas peças, três peças, cinco peças. Relativo a essa bonificação aqui, ó. Que é tipo, dar adicional de dano e tal. E se você ativar todos, tipo o primeiro e o segundo, a ligação correta, cara. Ela vai dar um CP, acho que uns 20 cada CP ou mais. Aí eu tô tentando reverter aqui o que eu fiz, que é difícil conseguir de repente, ó. Aí quando eu conseguir, é isso, garim. Vocês, segura a essência de vocês, libera as peças de vocês. Só upa da forma correta. R1, R1. R2, R2. Então, eu tenho o meu aqui agora. Eu tô com cinco de essências, é. Não, é, de essências. Do ciclo. Aí eu vou na louca aqui, aí ó, vou subir de nível. Pum. Aí eu subo de nível, velho. E agora? Como é que fica? Vai perder essa ligação. Eu vou perder o buff aqui, ó. O buff de ativação. Eu vou deixar aqui. Eu vou fazer o quê? Eu vou esperar, tô com cinco. É simples, eu consigo o quê? Mais cinco pra fazer. Porque cada um aqui vai ser cinco de up. Aí, o total, apesar de quê? Quinze, vinte. É. Quinze, vinte, vinte e cinco. Apesar de vinte e cinco pra subir pro R2. É quando eu só vou upar. Quando eu conseguir sim, é. A quantidade de essência correta que tá aqui, ó. Vinte e cinco essências. Aí eu upo. Mas se você estiver na louca, não invente de upar. Tipo, ah, vou upar. Ah, porque eu tô com o F1 que é compatível aqui pra upar. Não faça isso. Vocês guardam. Quando tiver com a contagem certa, vocês pegam e upa. Beleza, galera? Aí, assim, você vai conseguir ativar as peças da forma correta. E vão aumentar o dano de vocês e o PC de vocês da forma correta. Tá, beleza? Só seguir o game aí pelos próximos tutoriais que eu vou fazer. Espero que vocês gostem. Se inscreva no canal aí. Compartilha. Comenta o que você desejar. Valeu e tamo junto. É nóis. E aí E aí